Música Ego, prazer exato e que sucesso é esse na novela? Ah, eu tô muito animada, eu tô muito animada, muito feliz É um sonho se realizando, eu esperei isso a minha vida inteira E agora eu tô vendo aí, né? Tô vendo sendo realizado esse sonho Hoje é um dia muito importante pra todas nós 27ª Parada do Corrúlio LGBT Como é que é pra você estar participando desse evento? Poxa, eu acho que esse evento fala mais do que só sobre orgulho, né? A gente tá falando sobre resistência, a gente tá falando sobre amor A gente tá falando sobre se orgulhar de quem a gente é E é muito bom fazer parte disso, né? Minhas irmãs, meus irmãos, são todos aqui, tô muito feliz Eu vejo que esse ano tem muitas drags, tava sentindo muita falta E aí, o que você acha? Como é que é? Esse ano eu vejo que tem muitas drags, né? Tava sentindo muita falta das drags na Parada O que você tá achando sobre isso? Ah, eu tô muito feliz, eu acho que a gente tem que realmente ocupar esse lugar Eu acho que é muito importante a gente poder ter essa visibilidade, né? O mercado é pra todas nós e é pra nós também, drags Então eu tô muito feliz de ver drag espalhada pela Paulista inteira Pra finalizar, fala um pouquinho das redes sociais Ó, eu tô no Instagram como o Di Underline Diego Martins E no TikTok como o Diego Martins Obrigado e é sucesso, viu? Obrigado, meu amor, obrigada E aí